Hummm, de 4 em 4 anos, o mundo para pra curtir os Jogos Olímpicos. Tóquio, capital do Japão, foi a última parada na nata do esporte mundial. Pois é, mas esses jogos são diferentes, reúnem o maior número de atletas LGBTQIA+, da história. Confira 10 atletas olímpicos, gays, lésbicas e um pouquinho mais. Bloco Social, começando! Oi gente, e aí, tudo bom? A festa do esporte começou. E muita gente não sabe, mas dessa vez os Jogos Olímpicos de Tóquio reúnem a maior quantidade de atletas assumidamente gays da história. A gente começa essa homenagem por Ana Carolina, que é jogadora do vôlei brasileiro, considerada uma das atletas mais bonitas do Brasil. Ela que já ganhou vários títulos da Superliga Brasileira de vôlei feminino e também já faz parte da seleção brasileira já há algum tempo. Ela é assumidamente lésbica e está super feliz. Muita gente acredita que ela e suas colegas vão trazer uma medalha. Ana Marcela Cunha já é uma figura super conhecida na natação brasileira e dessa vez é uma possibilidade de medalha para o Brasil. Muita gente não sabe, mas ela sim tem namorada e está super feliz. Ela, que também é uma promessa de medalha, já trouxe outras medalhas para o Brasil em Tóquio, é mais uma chance da gente mostrar que a natação brasileira continua entre as melhores do país. E ela continua linda dentro e fora da piscina. A gente está aqui na torcida. A lista segue e dessa vez a gente chega, claro, no futebol feminino, que é o esporte que reúne mais atletas assumidamente lésbicas ou homossexuais. A gente fala da Andressa Alves, nossa craque número 7 da seleção brasileira de futebol. Ela, que é também considerada uma musa do futebol, é assumidamente lésbica, já namorou, posta de vez em quando nas redes sociais, mas a gente fica torcendo mesmo para que ela e a seleção feminina traga a tão sonhada medalha de ouro que até então não temos. E aí, vai ficar torcendo? Eu já estou junto com essa seleção. Por falar em seleção e mulher bonita, a gente chega em Babi Arenhate, que é jogadora e goleira da seleção brasileira de handball. Ela, que atualmente joga na Eslovênia, conquistou o ouro para o Brasil e o handball em 2012, em Guadalajara, no México. Ela também participou dos Jogos de 2016, no Rio de Janeiro, e essa é sua terceira Olimpíada. E a gente fica torcendo para que ela traga também medalhas para o Brasil. Na vida particular, é super discreta, mas ela já fez questão de sair do armário e se assumir lésbica. Tem mais. Por falar em goleira, a gente fala de goleira, de atleta e de uma mulher linda. Bárbara, goleira da seleção feminina de futebol pernambucana, ela conquistou o Brasil em 2016, no Rio de Janeiro. De lá para cá, participou da Copa do Mundo e continuou alcançando cada vez mais um número maior de fãs e seguidores. Bárbara, sempre muito discreta, teve sua vida um tanto quanto invadida e o público queria saber como assim ela tem namorado ou namorada. E aí a goleira não negou para ninguém que é super feliz a vida com uma namorada. Tem também o Douglas Silva, que é jogador do vôlei brasileiro, já participou de vários jogos da Superliga e já faz um bom tempo que é titular na seleção. O Douglas sempre foi muito discreto com relação à vida particular, mas não nega para ninguém que é gay, que gosta de homem e que continua levando o esporte brasileiro, o vôlei brasileiro, ao mais alto nível do mundo. Ele que é considerado um dos melhores atletas desses Jogos Olímpicos em todas as modalidades. A gente fica torcendo. Vai dar Brasil? Acho que sim. A Isadora Cerullo, a Izzy, é talvez a jogadora do rugby brasileiro mais conhecida do público. Bom, a gente, claro, fica torcendo por ela, mas em 2016 ela resolveu sair do armário de uma forma um tanto quanto diferente e mostrar para todo mundo que gays, lésbicas, heterossexuais têm todos os direitos de ser felizes. Pois é, depois de um jogo, ela deu um super beijo na esposa, na namorada, lá nos Jogos Olímpicos do Rio. O Brasil ficou conhecendo um pouco mais da Isadora e muita gente deixou o preconceito de lado. Silvana Lima é uma das maiores esperanças de medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos do Japão, de Tóquio. Pois é, ela que não nega para os amigos e nem para ninguém, que gosta de meninas e que está super feliz, é uma grande esperança de medalha, já que o Brasil, nesse momento, é talvez a maior potência mundial no surf. E a Silvana, ao lado do Gabriel Medina e de tantos outros atletas brasileiros, são a nossa esperança, a nossa chance de subir ao pódio e trazer mais uma medalha para o Brasil. Sorte para a Silvana. A nossa craque Marta dispensa qualquer apresentações. Ela, que já foi eleita seis vezes a maior jogadora de futebol do mundo, Bom, nunca negou para ninguém que, além de ter talento com a bola no pé, com um banjo na mão, ela sabe conquistar as meninas. Pois é, ela tem namorada, namora uma jogadora de futebol americana, mas é super discreta com relação à sua vida particular. Com relação ao futebol, a Marta é, sim, talvez, uma das maiores atletas brasileiras de todos os tempos e está lutando pela igualdade entre os gêneros. Bom, se Tóquio tem o maior número de atletas LGBTQIA+, da história, terá a primeira participação de um atleta transgênero em Jogos Olímpicos. A neozelandesa Lauren Huggbert, do levantamento de peso, se classificou na categoria feminina acima de 87 quilos. Ela, que chegou a competir na categoria masculina antes da transição, se tornou elegível para o esporte feminino e mostra que os Jogos Olímpicos de Tóquio é, na verdade, não só os jogos do não preconceito, mas os jogos que aceitam as pessoas como elas são. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, manda a sua sugestão. Quero ouvir as músicas exclusivas do Bloco Social. Primeiro link na descrição. Segue a gente, é arroba o Bloco Social. Um beijão, um beijaço. Tchau, tchau. Medalhas.